Vai fazer, é, vai fazer buscar por perecer, permanecer na tua história, gente que talvez você mendigava, um pingo de atenção, gente que talvez, sabe, você mendigava estar do lado, fazer parte, eu tenho essa amizade, eu tenho esse relacionamento, você mendigava isso, Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer, eu não tenho migalhas pra você em nenhuma área, nem na tua vida amorosa, nem na tua vida sentimental, nem na tua vida familiar, nem na tua vida financeira, nem na tua, não, eu não te dei migalhas, Deus trouxe gente até aqui pra dizer, eu não te dei migalhas, eu tenho banquete pra tua vida, e quem tava pensando, olha só, porque identificou essa ferida chamada carência na tua vida e dizendo, ela aceita tudo, ele aceita tudo, não, é, não tem jeito, é nessa esmolinha aqui mesmo, é nessa migalha aqui mesmo, é nessa sobra aqui mesmo, é, não vai, não vai questionar porque tem uma carência, tem uma dependência, é, é desse jeito, quem determina aqui sou eu, Deus tá dizendo que vai mudar, ó, esse quadro vai mudar, cê tá entendendo? Gente que menosprezava, gente que pensava que, é, que daria a última palavra, que fazia do jeito que queria, Deus tá falando, vai mudar, esse cenário vai mudar, porque você vai se erguer, você vai tratar as feridas que estão na alma, você vai reconhecer cada uma delas, é o quê? Que está lá, é carência, tem gerado codependência, tem aceitado coisa que não era pra você aceitar, talvez pra fazer parte de um rol de amigos, talvez pra fazer parte até mesmo da parentela, queridos, até mesmo da parentela, sabe? Onde você não pode ser você mesmo, onde você não pode falar o que pensa, onde você não pode, sabe? Onde você tem que ficar se preocupando, se vão gostar, se vão, se vão aplaudir, se vão aceitar, onde você tem que vestir um personagem que rouba a tua identidade, ei, o Senhor tá dizendo pra você, essa ferida será sarada e quem ficar vai ser por merecimento e não por dependência, porque você não terá mais isso, você não terá mais isso, é uma quebra de correntes, é uma quebra de correntes, você tá entendendo? Tem pessoas, queridos, olha só, que realmente olham pra si e dizem assim, não era a vida que eu queria, não era o que eu esperava mais, eu vou fazer o que? Não tem, não tem o que fazer, tem sim, tem muita coisa, ei, tem muita coisa, vai ser sarada, feridas na tua vida, carências serão sanadas e você não vai estar codependente, ninguém quer dizer, Natália quer dizer que eu não vou me apegar a ninguém, eu não vou ter amigos, eu não vou ter um relacionamento, vai, você vai, mas saudáveis, tá? Saudáveis, onde te respeitam, onde te amam, onde querem a tua presença, já ouviu aquela frase que diz, não fique onde você é tolerado, fique onde você é celebrado, é muito verdadeiro, sabe por que que às vezes a gente suporta estar onde simplesmente nos toleram? Porque há feridas na nossa alma que dizem que nós não somos bons o bastante, então nós, é aquilo mesmo que é pra nós, sabe? É que por que que você acha que existem pessoas, olha só, deixa eu falar aqui uma verdade, já que eu tô aqui, eu vou falar essa verdade aqui pra você, olha aqui, olha só, por que que tem pessoas que se sujeitam a relacionamentos ilícitos? É, por, é, a ser a segunda pessoa de alguém, sabe por que que tem pessoas que se sujeitam? E elas nem sabem por que elas fazem isso, porque é uma ferida na alma que diz assim, ó, é isso daí que tem pra você mesmo, você não é o que eu sou melhor do que isso não, é isso daí, aceita esse negócio, aceita esse, você tá entendendo? Entendendo? Aí o que que acontece? Essa ferida na alma vai ferindo outras vidas também, o que que foi que eu disse pra vocês? Ó, uma pessoa ferida fere, mas uma pessoa sarada sara, você tá entendendo? Pois é, mas olha só, o nosso Deus é aquele que quando nos reúne, ele reúne sabe pra que? Pra sarar, e eu creio, e eu creio que tem feridas sendo saradas, eu não tô dizendo aqui que esse é o seu caso, o que eu estou dizendo é que, as feridas por vezes estão lá, dizendo assim, ei, é só até aqui que você vai, viu? Ei, você não merece mais do que isso não, então aceita esse negócio aí, pra você é migalhas mesmo, pros outros é banquete, pra você é migalha, ei, pra você é só as sobras, sempre foi as sobras, sempre vai ser a sobra, não é desse jeitinho? Mas olha só, o Senhor trouxe pessoas pra dizer assim pra você agora, eu tenho banquete, e você vai sim tomar posicionamentos que saram e vai ocupar o teu lugar, ocupar o teu lugar, e não tem migalha pra você não, não tem sobra pra você não, não tem resto pra você não, é, deixa eu profetizar, você tá aí do outro lado, tá recebendo? Declara, eu recebo a palavra, porque agora eu vou profetizar, e eu quero profetizar pra você, é o melhor da terra, é, é, é o primeiro lugar, é a cadeira de honra, você tá entendendo? É, é o reservado mesmo pra você, é, papai tá falando pra pessoas aqui na história, não vai ser sobra, não vai ser migalha, não vai ser os restos, não vai ser esmola, não, e até na tua vida financeira, você vai olhar e vai dizer, é, por merecimento, você vai olhar e vai dizer assim, ó, a ferida foi sarada, aquela ferida que dizia que eu só podia crescer só até aqui, porque na minha família ninguém nunca passou daqui, a minha família todo mundo fez sempre até aqui, disseram pra mim que eu nunca iria além daqui, mas essa ferida aí, ó, tá sendo sarada, tá? Em nome de Jesus, você vai tomar posicionamentos que saram, posicionamentos que curam, e sabe o que é que vai acontecer? Você vai olhar e vai dizer, Ei, eu posso ir mais longe, eu posso alcançar mais, eu posso ter mais isso daí, migalha? É miséria? Isso daí? Não, não quero não, eu mereço mais porque eu sou o filho de Deus, eu mereço mais porque eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu mereço mais porque eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ah, Nathalie, você é soberba, é não, queridos, é saber qual é a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Não é soberba, não, soberba, ei, é, é, é você, é você se sentir superior a todo mundo, mas você reconhecer qual é o teu valor em Cristo Jesus, quem você é em Cristo Jesus e o que você merece em Cristo Jesus não é soberba. Isso daí, ei, isso daí é você entender qual é, qual é a tua identidade, você merece mais e às vezes não tá sabendo disso, porque feridas te convencem de que outras coisas é muito pra você, é muito, você nunca imagina, ó, quem é meus teófilos que estão aí já sabe o que que eu tô falando, porque eu falo isso dentro do projeto, olha aqui, a gente, a gente trabalha muito a respeito disso, você já percebeu que quando alguém te dá um presente, por exemplo, eu vou chegar com esse presente pra você e eu digo, olha, é pra você, qual é a primeira coisa que você faz? Ai, não precisava, não precisava, quem disse que não precisava, quem te ensinou isso? Por que você diz isso? Vai, me diz aí, justifica a tua resposta, justifica, eu quero que você agora vasculhe nos teus porões mentais, emocionais e entenda por que que você olha e diz assim, não precisava, por que? Hã? Sabe o que é isso? É uma dificuldade de aceitação, é uma dificuldade, é uma necessidade de mostrar que você, é, que aquilo é muito pra você ou que, não, sabe, de você ao menos fazer com que a pessoa entenda que ela não precisava fazer aquilo pra você, por que não? Por que não? É, quando você recebe um presente, você não precisa dizer não precisava, é, isso, é isso daí já, é uma, é uma, é uma, é uma, algo que foi inserido em você, que mostra que você quer expressar pra outra pessoa que aquilo é desnecessário, sabe? O que, então, Natália, como é que eu vou falar quando alguém me der um presente? Porque até hoje eu disse assim, ai, não precisava, ai, não, pra que você gastou dinheiro comigo? Ai, por que que você fez isso? Não, 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 perdeu tempo, você não precisava ter feito isso. Então, o que que eu faço, Natália? Desde criança eu fui ensinado que é assim que a gente responde. A minha cabeça automaticamente já fala isso, eu nem sei te explicar por que, Natália, mas é porque é o que eu aprendi, é, sabe por quê? Porque te fizeram acreditar que você não merece, que é, que você tem que explicar pra outra pessoa que ela fez porque ela quis, mas merecer, você não merece. A gente sempre vai, a gente sempre vai, ó, ter uma resistência antes da aceitação, pra quê? Pra que a outra pessoa entenda que o que ela fez é mais do que o que nós merecemos. E isso não é verdade. Isso não é verdade. É uma ferida gerada na nossa alma, que nos leva ao desmerecimento. E quando nós nos desmerecemos, as outras pessoas nos desmerecem também. Você tá entendendo? Outra pessoa só vai te tratar da maneira que você permite. E, às vezes, pequenas atitudes revelam, olha aqui, onde estão os maiores erros da nossa história. Você tá entendendo? Natália, então, e agora? O que que eu vou fazer? Quando a pessoa me presentear, eu vou fazer o quê? Você vai dizer assim, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu amei. Era, ó, isso, é minha cara. Isso daqui foi feito pra mim. Mereço. É meu. Tomei posse. Você tá entendendo? A gente, olha só, é péssimos recebedores, porque há feridas na nossa alma que diz que nós não merecemos. Quantas vezes, olha aqui, Deus tá falando algo ao nosso respeito e a gente diz, Deus, eu não mereço isso. Você acha que Deus não sabe quem é você? Você tá entendendo? Recebe. Apenas recebe. Eu sei. Eu sei que não é fácil. A gente primeiro tem que resistir, né? É até ensinado. Não, primeiro negue, primeiro não aceita. Não, receba. Receba. Às vezes a gente até, é, a gente às vezes tem dificuldade de receber até de Deus. Deus tá dando oportunidade, Deus tá dando algo. Só que nós temos uma visão de desmerecimento a nosso respeito tão grande que a gente diz, ah, isso é demais pra mim. Ah, isso não é pra mim. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu Deus, isso é muito. Não, não é. Você tá entendendo? Ei, olha aqui, eu quero que você perceba uma coisa. Deus nunca vai fazer algo por alguém que não era pra ela. Você tá entendendo? Então eu quero que a partir de agora você perceba que atitudes, às vezes, atitudes do nosso dia a dia, atitudes dos nossos, sabe? Da nossa caminhada. Elas estão sendo conduzidas por feridas da nossa alma e essas feridas nos prejudicam porque geram uma realidade em nós que nós não queremos viver. Então você tá lá dizendo, ah, não precisava. Ah, isso daqui você gastou isso tudo comigo. Você tá entendendo? Não. Obrigada, é a minha cara. Obrigada, eu amei. Muito obrigado. Isso daqui foi feito pra mim. Obrigada, obrigada. Agradeça, receba. Isso daí é uma atitude que às vezes a gente vê refletindo até na nossa vida com Deus. Deus tá falando, você tá dizendo, Deus, não, Deus, não é pra mim. Não, Deus, eu não mereço isso. Não, Deus, eu não sou capaz. Deus jamais vai colocar algo nas tuas mãos que não fosse pra você. Se ele tá te dando, apenas receba. Apenas receba. Aprenda a ser um bom recebedor. Aprenda a receber. É simples. Ah, Natália, quem não sabe receber? Nós. Por feridas que nos geram na alma. Por ensinamentos errados. E isso reflete tanto na nossa vida com as pessoas, como na nossa vida com Deus, como na nossa vida com nós mesmos. Isso reflete. Você tá entendendo? Então receba, toma posse. Às vezes, toma posse. É a dificuldade por causa da ferida que está lá. Mas vamos sarar feridas e olha aqui, ter uma vida saudável emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, uma vida saudável fisicamente. Eu quero declarar e profetizar saúde sobre pessoas aqui agora. Você crê, toma posse, recebe. Você entende, ei, que quando você sara feridas, você, além de receber um restabelecimento na tua vida, você ainda fica, você ainda é poupado de grandes prejuízos futuros. Você entendeu a importância de ter a tua alma sarada e tomar atitudes de alguém sarado? É, não alguém que foi ferido ou que recebeu ensinamentos de alguém ferido. Você vai ser sarado e vai se comportar como sarado e vai tomar posse de uma vida sarada. Em nome do Senhor Jesus, você crê, toma posse, recebe, entende que Deus, ele fala contigo. Então confirma aí nos comentários, conteu. Amém!